Olá, o Estúdio Ontos tem uma grande novidade. A partir da semana que vem, do dia 19 ao 25, você terá 50% de desconto no curso de desenho artístico. Então, para você que perdeu o desconto no lançamento, o momento é agora de você investir no seu talento. O Estúdio Ontos sempre encarou o desenho como um conhecimento valioso e que tem papel ordenador na arte. E é por isso mesmo que, dentro desse período, você adquirindo o nosso curso, receberá também um bônus de três aulas de filosofia da arte, trazendo princípios fundamentais para a leitura e a interpretação dos símbolos presentes nas grandes obras. Está na hora de entendermos a obra de arte de uma vez por todas. E eu conto com você. Nos vemos lá.